Mais uma viatura da Polícia Militar deu baixa em Foz do Iguaçu. Hoje, uma outra viatura teve a frente destruída em acidente. Por que você está dizendo, Waldney, outra? Porque quem acompanhou o Cidade Alerta ontem viu que um detento furtou um carro do choque e invadiu uma emissora de TV. O Fidel Alvarenga vai trazer pra gente informações sobre mais esse prejuízo pra Polícia Militar. O acidente aconteceu exatamente neste cruzamento da Avenida JK com a Avenida Duque de Caxias. A viatura da Polícia Militar vinha naquele sentido e o outro carro daquela rua. Os dois se encontraram aqui e não conseguiram evitar a batida. A Polícia Militar estava em ocorrência. Iria atender um caso de furto de uma caminhonete que aconteceu bem aqui perto. A gente está vendo aí a viatura da Polícia Militar, onde estavam dois policiais. Um deles teve ferimentos leves e já foi encaminhado até uma unidade de apronto-atendimento. E aqui do outro lado está o carro que foi atingido. O motorista desse carro também, que estava sozinho, também teve ferimentos leves. Nós conversamos com o Silvio Borgado, sargento da Polícia Militar, que deu mais detalhes sobre o que aconteceu. Vamos ouvi-lo. Durante o atendimento de uma ocorrência, devido ao furto de uma caminhonete, uma viatura nossa, deslocando pro local da situação, desenvolveu um acidente, ao qual os policiais bateram em outro veículo e estão sendo atendidos agora pelo Ciate. E olha, gente, no fim da manhã de hoje, a Polícia Militar conseguiu recuperar a caminhonete furtada e prender dois suspeitos na estação registrada em Foz do Iguaçu.